Olá, tudo bem com você? A dica de hoje vai para os apaixonados e para aqueles que gostam de se inspirar numa história de amor. A dica de hoje é o filme Para Sempre. Esse filme é uma produção americana e foi lançado em 2012 aqui no Brasil. Ele é baseado na história real do casal Kim e Cricket. Esse filme conta a história de um casal apaixonado, mas que num dado momento sofre um acidente muito grave de carro. O homem sai ileso, mas a mulher entra em coma profundo. Ela consegue se recuperar de uma forma milagrosa, mas se esquece dos últimos cinco anos de vida dela, inclusive do seu esposo. Diante desse cenário, o marido precisa reconquistar a sua esposa, como se nunca tivessem se conhecido antes. Um ponto importante do filme é que a personagem principal, ela não se lembra do marido, mas se recorda de um romance antigo que teve na época da faculdade. Esse filme fala sobre a força do amor, como ele é capaz de suportar as situações mais difíceis e também fala a respeito do seu poder de renovação. E aí, gostou dessa dica? Quer se inspirar numa linda história de amor real? Então já sabe o que tem que fazer. Anota aí! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.